Este acidente foi registrado na PR-493 envolvendo este veículo Gol e esta moto Ninja Kawasaki. O condutor da motocicleta, socorrido pela equipe do SAMU, vai ser conduzido à unidade do pronto atendimento em Pato Branco. Era seu dia de sorte, teve apenas ferimentos leves, com uma suspeita, talvez, de uma fratura na perna. Mas é provável que tenha sido apenas ferimentos superficiais. O veículo Gol sofreu danos na sua lateral esquerda e a moto também registrou danos materiais de pequena monta. O vidro da porta esquerda acabou estourando no impacto da moto com o veículo, o que provocou pequenos cortes no rosto do motorista. O condutor do Gol, João Lucas, contou para a nossa equipe como o acidente aconteceu. Eu estava indo no sentido Itapejara do Oeste e o rapaz vinha no sentido Pato Branco, na curvinha ali que tem logo depois do trevão, ele tentou ultrapassar e acabou não conseguindo, acabou colidindo na lateral do carro, mas graças a Deus dos males os piores. Ninguém saiu gravemente ferido do acidente, mas fazer o que? Vocês dois estavam no mesmo sentido de direção? Não, eu estava indo no sentido Itapejara e ele sentido a Pato Branco. Ele é de bom sucesso do Sul. Aí ele tentou abrir para a ultrapassagem na faixa contínua, só que ele não conseguiu, né? Aí ele acabou colidindo na lateral do carro, né? Como a pista não tem acostamento, né? Não consegui puxar para fora, né?